Porra! Liseva. Ateyeah! MONK, MONK. BOOEEP! Ok, liberdade. B Filipka. OK, mikrobi. O que é isso? 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 Líziari, Líziari. Líziari, Líziari. Pocê o que eu vou falar. Eu fui para o ar e eu viro, e eu me vejo assim, e eu vejo assim, e eu vejo como na líziach, ele me pula, ele me pula, ele me pula, isso não vai acontecer, mas a revolução que foi ontem, é um dia que não vai, vamos lá, vamos lá, temos o que foi feita, vamos lá, eu vou falar, Vá é um dia que eu viro, vamos lá! Vamos lá, Vamos lá, E aí